Ok, boa tarde então, vamos para a última sessão, é a nossa penúltima sessão da formação, em que grande parte de vocês pelo menos já começou a tirar uma ou outra questão relativamente ao trabalho final. Como eu enviei por e-mail, o meu objetivo nesta fase é, hoje vai ser uma sessão mais calminha, no sentido em que eu vou apresentar a última parte da sessão anterior, mais para o final, depois vou-vos deixar à vontade também para tirar algumas dúvidas e assim mais para a frente depois é de apresentar uma ferramenta que pode ser utilizada a diversos fins, que é o Edmod, que eu sei que alguns já ouviram falar, outros nem por isso, e entretanto vocês podem ir obviamente trabalhando e tirando dúvidas e o que é importante é vocês depois conseguirem mesmo concluir até dia 28 de novembro, que é o dia das nossas apresentações, em que o meu objetivo não é definir uma coisa muito rigorosa, portanto eu pedi a cada um em 5 minutos, se precisarem mais um bocadinho de tudo bem, não muito mais porque somos muitos, anos, mas em uns 5 minutinhos fazer uma apresentação daquilo, 5, 8 minutos, para vocês apresentarem aquilo que quiserem na sala de aula e tudo bem. Então eu vou começar então, como eu estava a dizer, lembrar duas situações do go-out. Vou voltar a dizer uma coisa que eu sei. Em relação ao trabalho final, a única obrigatoriedade é utilizar pelo menos um laboratório remoto ou um laboratório virtual. Essa é a única obrigatoriedade. Agora, como vocês o fazem ou como vocês o apresentam, é completamente diferente. Podem usar questões pré-laboratoriais e pós-laboratoriais, podem usar como protocolo, obviamente, só aparecer o link não faz sentido, mas pode ser questões pré-laboratoriais, protocolo, questões pós. Podem fazer as questões pré e pós, por exemplo, recorrente a coisas que eu já vos mostrei, como o Sócrates, ou pode ser outra coisa qualquer. Podem fazer também por outra ferramenta qualquer, podem fazer eles a responder numa ficha em papel. A única coisa que eu quero saber é que os materiais é que vocês usaram, ou os vossos alunos, e qual foi o ou os laboratórios, remotos ou virtuais, que vocês exploraram. Obviamente, para enquadrar isso, convém que vocês digam que eu usei, por exemplo, no ano de escolaridade, na disciplina de ciências. Isso aí também convém para eu perceber que de certeza que se tiverem a dar vulcões, à partida, em termos de programa, não é de fisico-química, não é? É só esse... Pode ser, não é? Pode ser, tem muita química, mas à partida não há de ser. Pronto, é a única coisa que vocês contextualizam, a vossa ficha, não é? Porque é o que faz sentido. E depois, não se esqueçam é de tirar evidências. Não tem que ser obrigatoriamente fotografias. Tirarem fotografias que sejam sem com as caras dos meninos, ou se não metem lá aqueles smiles à frente das caras deles. Pode ser os resultados de questionários, pode ser, sei lá, há uma série de coisas que vocês podem apresentar como evidências, está bem? Pronto, agora, voltando então a como é que se constrói aquilo que nós, que se designa por um ILS. Vou levar então a esta apresentação e vou relembrar uma coisa específica que é o seguinte. Quando eu falei isto no último dia, e eu coloquei aqui, como vocês podem ver, vocês estão a ver a minha tela, certo? A minha disciplina mudou. Ok. Então, assim, eu coloquei, apesar de estar em inglês, e peço desculpa por isso, mas eram diretamente tirados do Google Labs e são muito diretos, portanto eu acho que são bons também por causa disso, mas também existem em português. Estes dois últimos são, neste caso, os mais importantes para vocês, se vocês quiserem utilizar o tal Inquire Learning Space, portanto o tal ILS que eu vos falei. E como eu estava a falar com a Teresa Carvalho, se vocês tiverem uma ficha de trabalho em Word, e vocês até acharam interessante esta ferramenta, porque na verdade até é, pelo menos eu acho que é bastante interessante, e vocês quiserem utilizar, vocês podem literalmente copiar e colar tudo o que tem no Word para aqui. A única coisa que tem que fazer é, vocês têm lá cinco pontos, orientação, conceptualização, etc, etc, e vocês só têm que copiar e colar nos sítios que vocês quiserem. No Word fica tudo seguido. Aqui vocês têm cinco separadores para distribuir a vossa informação. Basicamente é a diferença, é um bocadinho essa. E atenção que aqueles cinco separadores, ou aquelas cinco partes, digamos, da apresentação, ou que é o cabo do método científico, a interpretação de cada um de nós é diferente, portanto eu posso decidir pôr uma coisa na conceptualização, que a outro colega não faça sentido, mas a vocês fazem, portanto também não há uma obrigatividade a esse nível. Agora, o que é que acontece? Estes dois últimos vídeos foi o que eu demonstrei e que vou agora mostrar, que vocês podem trabalhar com o tal ILS. Então estes dois vídeos dizem assim, ou vocês andaram a pesquisar laboratórios no GoLab e através desse laboratório criam automaticamente o ILS, que é este vídeo, como criar o ILS na plataforma GoLab ao adicionar um laboratório, ou vocês já criaram o ILS, já existe o ILS que vocês próprios criaram, e vão anexar lá um laboratório do GoLab. Ok? Perceberam a ideia? Ou por exemplo, imaginem, vocês escolheram um laboratório sobre, sei lá, vulcões outra vez, mas imaginem que havia uma coisa que explicava qualquer coisa dos vulcões. Vocês escolheram um laboratório e criaram o ILS. O que é que é criar o ILS? Eles vão criar automaticamente os tais 5 separadores, como vocês vão ver. Orientação, conceptualização, investigação, etc. Mas vocês, entretanto, viram mais dois laboratórios que vocês queriam incluir. Não há problema nenhum. Vocês já têm o vosso ILS e adicionam os laboratórios que quiserem lá. Está bem? Então, vou demonstrar, então, como é que nós fazemos isso. Eu pensava que tinha isso aberto. Tem tanto separador e não consigo ter isso aberto. É impressionante. Primeira coisa é ir ao site do GoLab, é aquilo que eu estou a escrever, golabd.eu, e nesse vai-vos aparecer exatamente o que vocês estão a ver neste momento. E neste site vocês sabem que tem aqui estes separadores aqui em cima. Laboratórios, aplicações, espaços e depois outras coisas. Tem aqui a parte do training. Quem quiser ser mais especialista nesta utilização pode aqui fazer umas sessões de formação também. Mas pronto. O que me interessa neste momento são estes 3 separadores. Se vocês clicarem no separador Labs, vocês vão encontrar todos os laboratórios que existem nesta plataforma. Se vocês clicarem nas aplicações, o que é que são as aplicações? Não sei se todos se lembram, mas as aplicações podem ser... Eu vou escolher uma aplicação que me permita aos meus alunos meterem lá um documento Word. Por exemplo. Ou vou buscar uma aplicação que é uma calculadora. Ou vou buscar uma aplicação que é... Eu não sei o quê, outra coisa qualquer. Existem para aí umas 60 e tal, se sabe ver, aplicações. Está bem? Claro que isto requer vocês estarem a visualizar que tipo de aplicações é que existem para decidirem quais é que fazem sentido. Uma forma fácil ou mais fácil de perceber isso é irem vendo alguns ILS que já existem para verem que aplicações é que o pessoal costuma pôr lá. E isso pode-vos despertar alguma ideia a nível daquilo que vocês podem clicar. Por exemplo, estão aqui a ver... Se vocês pararem, isto é um laboratório, mas aqui tem uma aplicação. Aqui tem outra aplicação. Portanto, há muitos tipos de... Há aplicações para fazer mapas de conceitos. Há aplicações para fazer, sei lá, uma série de coisas. E depois tem aqui os spaces. Os spaces, portanto, são os ILSs. Os ILSs ou eu ou nós a criarmos ou nós a investigarmos outros ILSs. de outras pessoas. Está bem? Então é assim. Eu vou fazer aquilo que eu disse há bocado, que é... que é o que está no terceiro vídeo. Eu vou escolher um laboratório e a partir desse laboratório eu vou criar um ILSs automaticamente. Está bem? Portanto, eu clico no separador LAPS e agora vai aparecer aqui um rol infindável de laboratórios em que, se nós soubermos a área que nós queremos, a faixa etária que nós queremos e, obviamente, mais ou menos qual é que é, em específico, a parte dos conteúdos que eu pretendo, eu posso chegar aqui e, nas colunas do lado direito, vou escolher para afunilar os não sei quantos laboratórios que existem para aqui. São mais de 500. Está bem? Por exemplo, eu agora posso escolher... Vou escolher, por exemplo, um de química. Acho que o tempo de antena dos de ciências já foi demais, não é? Na última sessão já foi muito... Vou escolher um de química e eu, por acaso, queria... Olha, se vocês pararem, só escolher química existem 97 laboratórios, entre eles remotos e virtuais. Portanto, isto acontece com qualquer área. Se eu descer aqui, eu sei que destes 97, só dois é que são remotos. E eu tenho 95 virtuais. Ok? Pronto. Agora o que é que eu vou decidir? Ah, eu não vou escolher se é remoto ou se é virtual, vou escolher, por exemplo, a faixa etária dos 15... Não, 15 ou 16 tem 91. Vou pôr acima dos 16. Sempre são menos uns quantos. Não, vou fazer 11, 12. Pelo menos, sou um bocadinho menos. Vamos imaginar... Claro que não é esta faixa etária que nós damos aqui em Portugal, mas vamos imaginar que eu queria fazer uma coisa com os alunos com esta faixa etária. Então, escolho esta faixa etária e ele, automaticamente, já só tem 37 laboratórios para mostrar. Está bem? Bom, agora já simplifiquei um bocadinho. E destes 37 são todos virtuais. Estão a ver? Já não tenho nenhum laboratório remoto. Quantas línguas? Posso escolher quais são as línguas? Deixa-me cá ver se há alguma em português. Olha, 9 em português. Vou escolher em português e tudo. Vou escolher aqui português. Ok. Não sei o que é que significa em português, porque eu estou a ver isto em inglês, mas pronto, alguma coisa há de ser. Pronto, vamos escolher... Pelo menos já reduzi e tenho 9 laboratórios. Portanto, eu vou escolher um qualquer. Vou escolher, por exemplo, este de construir um ato. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou escolher o meu laboratório. Cliquei neste primeiro. E depois, tenho estes dois botões aqui do lado direito, que é aquilo que me interessa. Ou seja, depois de eu fazer a minha pesquisa, qual é que é o laboratório que eu quero? E eu posso ir aqui ao preview e ver se é realmente, se isto não for informação suficiente, se isto é realmente aquilo que eu pretendo para dar a minha aula, ou parte da minha aula. Eu posso, a partir deste laboratório que eu escolhi, automaticamente criar um ILS. Ok? Basta, para isso, carregar neste botão que diz criar o espaço. Portanto, criar o ILS. Ao clicar aqui... Alguma dúvida até agora? Antes de eu clicar? Não? Pronto. Ao clicar aqui, como vocês... Não sei se todos repararam, mas como vocês, a maior parte, devem ter reparado na última sessão, ele vai-me criar logo um ILS automaticamente com os cinco separadores habituais, em que vai-me pôr no separador do meio, que é a da investigação, que é o terceiro, é que me vai pôr lá o meu laboratório. Porque ele faz isso por defeito, porque não é obrigatório estar na investigação. Só que a investigação que este projeto fez, é que a grande maioria dos inquiridos sobre estes cinco separadores, digamos assim, ou cinco partes, e de onde é que se deve colocar os laboratórios, a maior parte assumiu que fazia mais sentido na parte da investigação. Mas nós é que somos soberanos a esse nível. Portanto, eu vou clicar aqui em criar espaço, e ao fazer isso, ele vai-me aparecer então na plataforma Grasp. Ok? Esta plataforma Grasp, das duas uma, ou eu já tenho o login feito, ele vai-me logo criar automaticamente, ou como eu não tenho o login feito ainda, apesar de estar aqui a minha cara, o login não está feito, está feito na plataforma, não está feito aqui, eu vou entrar no Grasp, e tudo correr dentro do previsto, e lá está, ou seja, ele criou-me o meu ILS automaticamente, eu não fiz nada. Então, eu tenho aqui os meus cinco separadores, orientação, conceptualização, investigação, conclusão e discussão. E se eu for, ah, e por exemplo, o que ele faz também é que ele cria automaticamente isto, eu não vou estar a falar, não temos tempo para andar a falar nesta parte aqui de baixo, como eu já tinha dito, mas nesta parte aqui de baixo, quem visualiza isto somos apenas nós os administradores, está bem? Pronto, se vocês forem, se tiverem curiosidade em saber um bocadinho mais, vão ver mais os tutoriais dos vídeos e etc, e vocês vão perceber porque é que as outras coisas servem. E aliás, podem explorar os vossos ILS e perceber isso também, alguns com mais facilidade do que outros. Depois, estes cinco separadores são os únicos que interessam vocês colocarem conteúdo, digamos assim, está bem? São aqueles que toda a gente vai ver, ok? Por exemplo, se eu, por defeito, o nome do meu ILS que ele criou é exatamente o nome do laboratório, que obviamente muitas vezes não vai fazer muito sentido, porque eu posso utilizar este laboratório se calhar para várias ILS diferentes. Portanto, para mudar o nome do ILS, basta carregar em cima do nome e meter teste 2. E então, já está. Então, eu mudei o nome do meu ILS e chamei-o teste 2. Só não chamei teste porque já tenho um criado da última sessão, então depois vai fazer se calhar confusão. E por defeito, como eu já tinha dito também, se eu carregar aqui na investigação, de certeza que vai lá estar o meu laboratório. Porque eles, por defeito, vou carregar, estão a ver? Por defeito, ficou aqui o meu laboratório. Está bem? Ok. Nos outros sítios, para eu voltar atrás, para ver os meus separadores todos, tenho que ir outra vez ao nome do meu ILS que está aqui. Teste 2. Carreguem teste 2. Volta a aparecer tudo. Então imaginem que eu tenho uma ficha de trabalho preparada com questões pré-laboratoriais, pós-laboratoriais, protocolo, etc. Eu vou aqui a orientação, carrego na orientação e simplesmente escrevo. Ou copio. Copiar claro. Copio aqui a informação que eu acho que deve estar na orientação. Eu, na última sessão, não sei se todos ouviram, mas há aqui uns truques que não são propriamente truques, que é o que nós fazemos no Word. Por exemplo, se eu quiser que este pedaço apareça a negrito, eu tenho que pôr o CTRL-V. Não existe aqui nada com esse botãozinho para eu fazer. Se eu quiser pôr em itálico, CTRL-I. Se eu quiser pôr em sublinhado, CTRL-U, porque isto está tudo em inglês, que é o underline. Não se vê, mas ele está sublinhado. Outra coisa que eu ensinei é que se eu quiser pôr um link, de onde está, se eu quiser pôr um link, de onde está, por exemplo, eu digo assim, clique aqui. E eu quero que o aqui seja um link. A única forma que eu consigo chegar lá é fazer, por exemplo, assim. Eu vou escrever clique aqui. Mas isto não vai dar resultado. Ou seja, o que é que eu... Para eu fazer clique aqui e para pôr um website, eu vou fazer assim. clique, eu já sei que vou escrever o aqui. Vou pôr aqui, www.por exemplo, golabz.eu. Ok? Pronto, enter. Quando eu faço espaço, eu cliquei espaço ao enter, ele automaticamente criou-me um link. Estão a ver? Porque ele detecta que isto é um website e ele automaticamente fica-me em azul. Para eu mudar, porque às vezes temos links, enormes, não é? E não é assim muito interessante estar a pôr aquele link enorme. Eu posso carregar em cima do link. Estão a ver? E dá para eu editar. Eu clico no editar. Aqui está o meu endereço. Isto está-me sempre a acontecer, não sei se é do meu computador. Mas no texto eu posso pôr, quando ele me deixar. Posso pôr aqui. E agora já tenho aqui o aqui com a hiperligação que eu criei. Está bem? Pronto. Isto é uma forma para não ficar aqui um endereço, por exemplo, muito grande e às vezes faz sentido naquilo que nós escrevemos. Por exemplo, clica aqui para ir para o laboratório não sei quanto. Por exemplo. Então eles clicam no aqui e vão parar ao laboratório. Vão parar aqui. Pronto. Porque eu acho que esta parte também é a parte que se calhar não ouviu. Portanto, dá para pôr em negrito, para destacar, dá para pôr sublinhado, dá para pôr itálico. Já agora vou escrever aqui para vocês todos verem. Aqui vocês metem o control mais o B. Não é meio exposto. Também é só estou a pôr assim porque é para vocês verem. Aqui fazem control mais o, que é o underline. Não, exato. E aqui dá para os dois, para o inglês e para o português. Control mais I. Está bem? No endereço. Porque senão vocês vão ficar com o texto todo corrido. E eu também aprendi isto porque não estava a conseguir fazer isto e acho que estas pequenas dicas são importantes. Pronto. Posto isto, eu estou aqui na orientação, copiei, sei lá, as orientações que eu queria para os meus alunos e eu posso clicar neste sinal mais. Porque se eu clicar neste sinal mais, eu posso pôr aqui mais laboratórios. Se eu clicar aqui, eu posso pôr isto tudo que está aqui. Eu posso adicionar um link. Se eu adicionar aqui um link, o que ele vai, eu posso fazer, o que ele vai assumir, eu vou pôr aqui outra vez do golabzee.eu. E eu ponho adicionar link. Ele vai-me aparecer aqui como anexo. É isso que eu queria chamar a atenção. Aqui ele não está como anexo. Estão a ver? Está no texto corrido. Mas eu posso ter interesse em pôr isto como anexo. Para se visualizar um bocadinho do que é que o site vai dar. Mas eu posso também chegar aqui e adicionar uma aplicação. Adicionar outro laboratório. Ok? Que é isso que eu vou fazer a seguir. Adicionar um fecheiro. Não sei que tipo de fecheiros é que ele aceita, por acaso, isso não sei. Não sei porque ele não aceita todos. Acho eu, pelo menos antes não aceitava. Ok? Pronto. Mas eu posso chegar aqui e adicionar, criar um documento, criar uma discussão, criar um espaço. Pronto. Uma série de coisas. Mas posso chegar aqui, por exemplo, e adicionar uma aplicação. A aplicação é assim. A minha recomendação não é andar a investigar aqui qual é que é o nome da aplicação. Ok? Porque aqui vão aparecer todas. Estão a ver? Pronto. O ideal é vocês saberem exatamente o que é que pretendem. Por exemplo, se eu chegar aqui. De onde é que está? Por exemplo, tenho aqui uma aplicação que permite fazer um questionário. Eu não os conheço todos, atenção. Olha, dá para adicionar o Padlet. Dá para adicionar uma ferramenta de observação. Olha, o GeoGebra. Isto é um pós-matemática e para estas funções. Por exemplo, o File Drop. O File Drop é que os alunos podem fazer uploads. Imaginem, eu quero que aqui na orientação, se calhar não faz muito sentido ser logo na orientação, mas num sítio qualquer eu quero que eles coloquem, sei lá, os resultados obtidos da experiência. Mas imaginar, eles tinham que tirar uns dados e eu queria que eles fizessem a apresentação desses dados num documento. Se eu clicar aqui no File Drop, significa que quando eles forem visualizar o meu ILS, vai aparecer lá um sítio onde eles podem simplesmente carregar e pôr lá o trabalho. Como se faz com outra coisa qualquer. Como no Moodle. Portanto, vocês vão meter lá os uploads dos trabalhos, é igual. Só que é nesta... Depois, estou farto, já fiz tudo o que eu queria na orientação. Volto ao teste 2, que é o nome do meu ILS. Coloco a conceptualização. Copy, paste, escrevo, faço o que eu quiser, meto as aplicações que eu quero, meto os laboratórios que eu quero. Está bem? E isto é para as 5 coisas. Quando eu estiver satisfeito, envio um link para os meus alunos e eles trabalham. Está bem? Portanto, o que eu fiz foi criar, escolher um laboratório, primeiro, e quando eu escolhi aquele laboratório, a partir daí criei o meu ILS. Agora eu vou adicionar o laboratório a um ILS criado, que era a segunda parte. Eu agora já criei um, portanto eu vou aproveitar este. Eu criei um ILS. Agora imaginem que na conceptualização, eu falei nos conceitos daquilo que eu queria, dos átomos, por exemplo, vamos imaginar, e eu, para os alunos aprofundarem um bocadinho mais, antes de fazerem o protocolo propriamente dito, eu escolhi, encontrei outro laboratório que me interessava que eles explorassem. Vou, clico no sinal mais, portanto já estou na segunda fase, que é, eu já tenho o ILS criado, quero pôr mais no laboratório. Eu clico no sinal mais. Clico em adicionar labos, ok? Adicionar laboratório. E agora aqui, a parte importante é eu saber mesmo o nome do laboratório, porque só nunca mais vou conseguir agarrar aqui. Se eu clico neste espaço para selecionar o laboratório, vão aparecer todas as hipóteses, e aí vai ser muito mais difícil. Portanto, o ideal, estou a ver, vai me aparecer tudo. Eu vou por aqui abaixo e vou ter aqui os 500 e tal, ou não sei quantos laboratórios que existem aqui integrados, ou quase 1000, ou não sei quantos. Então, o que é que eu faço? Vou pôr por acaso o mesmo, que é aquele que eu me lembro o nome. Build. O computador está muito lento. Build. Então. Agora já apareceu aquilo que eu queria, que é o Build an Atom. Mas já agora, já que eu descobri isto, vou pôr só o Atom, para não ser o mesmo laboratório da APCAP. Então eu decidi que os meus alunos, antes de fazerem o protocolo propriamente dito, dava jeito de eles explorarem outra simulação relacionada com o dado. Eu escolhi esse laboratório, já tenho o meu IOLS criado, para adicionar outros laboratórios, e posso pôr aqueles que eu quiser. Adiciono, meto adicionar um laboratório, clico aqui. Diretamente, não vai aparecer. Está bem? Então aqui, já está o laboratório adicionado. Volto a referir. Isto não é exatamente o que os alunos veem. Porque o que os alunos veem, não tem estas coisas aqui só em anexo. Ele vai aparecer em grande. Está bem? Eu já vos vou mostrar. Neste momento... Ah, e outra coisa que eu já tinha dito, não sei se toda a gente se apercebeu, é que isto grava tudo automaticamente. Eu não preciso gravar nunca. Está bem? Portanto, se houver assim um apagão, digamos assim, ele vai automaticamente gravar pelo menos uns segundos antes daquilo que nós acabamos de fazer. O que é uma parte boa. Neste momento, faz de conta que eu já tinha tudo aquilo que eu queria e eu depois posso é partilhar o link com os meus alunos para depois eles poderem praticar isto. Está bem? Deixem-me só voltar aqui atrás. Eu não fiz nada naqueles separadores. Portanto, só escrevi nada de especial, mas escrevi qualquer coisa na orientação e adicionei uma coisa. Aqui adicionei um laboratório. Na investigação, automaticamente, ficou adicionado outro laboratório. E aqui nem sequer escrevi nada. Portanto, se eu for aqui ao início, vai-me aparecer todos os ILS que eu criei. Portanto, este eu chamei o teste 2. Está aqui. Eu vou clicar no meu teste 2 e vou voltar exatamente ao sítio onde eu estava apagado. Está bem? Se eu quero trabalhar ou ver outro, lembrem-se que este aqui foi aquele que eu vos mostrei e que eu já vos vou mostrar. Portanto, eu clico aqui, por exemplo, no teste 2 e vou clicar na mostrar para ver como é que fica o meu teste 2. Está bem? Está bem? Aqui vai aparecer, eu meto uma coisa qualquer, vou pôr aqui, por exemplo, Sérgio Leal, mas vocês podem pôr um nome qualquer. E cá está aquilo que eu acabei de criar com vocês. Está bem? Pronto. E então, o que é que eu adicionei à abcala? Isto sem nexo, não é? Adicionei, eu clico aqui, em que se eu clicar no aqui, ele vai-me abrir o site que eu escolhi. Estão a ver? Vou lá. Vou voltar atrás. Tenho aquelas palavras em negrito, tenho aquelas palavras... Olha, por acaso, me ficou sublinhado. Não sei o que é que passou, tenho que rever isto. Tenho os itálicos. Tenho aqui um novo link, se eu clicar aqui, também me vai parar ao meu link. Só que a diferença é que aqui vai-me aparecer e vou ter que voltar para trás outra vez. Aqui tenho a minha aplicação... Tenho a minha aplicação em que permite que os alunos coloquem os seus trabalhos. Está bem? Então, ah... Se eu clicar aqui... Vamos ver? Permite-me eu ir buscar um fecheio e colocá-lo cá. Já não tenho mais nada, porque eu não pus mais nada. Pode repetir o início? Qual início? Desde... Entrar como utilizador, como um aluno que vai fazer. Qual é a entrada? Antes... Isto é o professor. Sim, mas aqui é o professor. Para eu ir... Para eu partilhar com os meus alunos o link... Eles entram também no GRASP. Não, sim, eles entram no GRASP, mas vocês só têm que dar um link. Que é, por exemplo, este. Mostrar a visitação do experimento. Vocês clicarem aqui, vai parar aqui. Não, mas isto somos nós, não é? O aluno... Não, 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 não. Mas você copia este link e partilha. Onde? Com os seus alunos. Sei lá, pelo Moodle ou como quiser, não sei. Onde estava na parte verde, em cima? Exato, por exemplo, sim. Mas este aqui também dá... Mostrar a visitação independente. A gente copia onde está aí. Exato, exato. E depois... Exato. Também dá para obter um link curto, como aqui está a dizer. Por exemplo, ficava só este bocadinho. Por exemplo, faça uma coisa. Eu vou copiar este link curto. Vou meter no bate-papo. E vocês tentem entrar. Ah! Eu peço... Ah, é através de um link, está bem. Mas onde é que está o... Está bem. Ok. Eu pensei que fosse, tipo, uma entrada independente. Pronto. Se quiserem experimentar, a ver se vai lá parar. Depois nós vemos, está bem? Em termos de... Célia, já te vou responder, está bem? Já te vou responder. Está bem. É o que venho a seguir. Ah, já deu. Já entrei. Deu para ver ou não? Estão a ver o mesmo tipo? Deu, deu, deu. Pronto. Então, vocês são alunos neste momento. Agora vocês têm que partilhar isso de alguma maneira, senão como é que eles vão lá? Pois, entrando também no GRASP, mas não dá. Se eles entrarem no GRASP, têm que descobrir, acidentalmente, o nosso em particular. Aliás, nem era através do GRASP, era através do ILS. Porque aqui, eles não precisam de se registar. Pois. Eles precisam é de trabalhar. Tragicamente. Pronto. Ou seja, ao partilhar o link, aqui está tudo o que eu vos mostrei. Estão a ver? Depois vou à conceptualização. Estão a estas coisas semelhantes. E cá está o laboratório virtual. Vão ver? Cá está o laboratório. Acha que isto é mais útil do que entrar na simulação? Esta simulação é igual à FET? E eu já usei com o aluno. Não é mais fácil entrar diretamente? Mas eu não estou a dizer, assim, eu não estou a dizer que não é o que deixa de ser. Porque o Golavo tem simulações do FET. Pois. Está bem, mas uma coisa é... Não é aula. Não é uma aula, não é? Sim, não é isso. Uma coisa... Uma coisa... Exato. Pronto, é um bocadinho nisso. Mas uma coisa é... Se você quiser ir à aula e dizer assim aos alunos, cliquem neste link do FET. Dê rascas. Isso não é uma aula orientada. Não está orientada, sim. Mas fizer com um simulador do FET, com um protocolo, isso é uma aula orientada. Aqui é a mesma coisa, só que é noutro sistema. Mas é a mesma coisa. Mas, por exemplo, se você tiver um protocolo em Word, mesmo que eles cliquem para ir à simulação do FET, eles não podem ir lá para o trabalho. E aqui podem. Imagino que você quer que as respostas... Eles façam as respostas no Word ou noutra coisa qualquer e querem que se submetam para aqui. Isto permite. O Word não. O PDF não. É diferente, não é? Portanto, depende do que... Mas eu posso fazer isso pelo Moodle. Eu posso fazer... Permite preparar uma aula toda, do princípio ao fim. Sim. Pronto. Está bem. Portanto, isso depende do que nós quisermos utilizar. Agora, depois daqui na investigação, há de aparecer o Build Anatomy, que era... Aquele que eu pus inicialmente, porque eu não fiz mais nada. Cá está, mais uma simulação do FET. Eles têm muitas do FET, mas não são só do FET. Tem muito mais coisas para além do FET. Pois tem. É dos circuitos elétricos. Eu nunca usei. Tem muito mais. Mais coisas do que o FET. É útil. O FET foi uma coisa que veio alargar o leque de laboratórios que eles têm. Mas tem muito mais. Depois, na conclusão... Ah, já percebi. Aqui aparece em português. Já não é mal. É a primeira vez que me aparece uma coisa em português. Eu escolhi um em português e não tinha visto português. Porque existe em português, já traduzido. Exato. É porque aqui está. Depois, conclusão, não pus nada. Discussão, não pus nada. Pronto. Por isso, eles vêm exatamente... Ou seja, vocês estão a ver exatamente o que eu vos construí. Estão bem? Entendido? Alguma questão? Para além da Célia, vamos cá ver. Ok, já conseguiram entrar. Boa. Pronto. É porque funciona. Estão a ver? Portanto, eu criei, partilho o link com os alunos e os alunos têm de trabalhar. Agora, depende de como eu quero utilizar aquilo. Se eu quero que eles simplesmente cliquem, clicam e exploram. Se eu quiser fazer uma coisa mais orientada, faço uma coisa mais orientada. Por isso é que eu disse, não há uma obrigatoriedade de utilizar o gráfico. O gráfico é uma ferramenta que, imagino, que a maior parte de vocês não conhecia e que provavelmente pode dar jeito em algumas situações. É só isso. Mas dá porque tem muita mais variedade de laboratórios. Exato. Mas podem utilizar... Pronto, como estes laboratórios estão integrados, obviamente tem que ser utilizado por aqui nem que seja diretamente no link, como estava a dizer à becala. Mas pronto. Mas é uma ferramenta, por acaso, que eu acho bastante interessante. É. Pronto. Isto é a parte que eu expliquei na última sessão. E agora, vou voltar atrás, só para responder à Célia e a outros colegas, que é, então e se nenhum laboratório for do Golab? E se eu percebi bem, é, se nenhum laboratório for do Golab, mas eu vou querer utilizar um ILS. Bom, eu vou supor que é essa a pergunta. Não sei se é. É essa a pergunta. Ok, Célia. Pronto. Então, podem fazer aquilo que eu mostrei e que eu fiz. Eu utilizei... Eu vou mostrar-vos outra vez. Eu utilizei o Elab, que não está no Golab, e criei um ILS. Mas, por acaso, por acaso, por causa do tema que eu tenho, encontrei um ou dois simuladores no Golab e também os utilizei. Mas foi por acaso. Eu não precisava de os colocar lá. Pronto. Claro que o objetivo desta plataforma do Grasp, e por isso é que as duas plataformas estão integradas, é, obviamente, utilizar o Grasp com os laboratórios que existem no Golab. Mas eu posso utilizar o Grasp sem poder, sem utilizar nenhuma simulação específica. Quando me perguntaram se eu podia utilizar a da Casa das Ciências, eu disse que sim. Tem é que, tipo, contornar o que eu fiz aqui. Vamos imaginar. Se eu clicar aqui no meu... Pronto. Vocês devem ter visto. Ah, pera lá. Eu vou pôr aqui a Isolação Independente outra vez. Pronto. Eu vou ver na versão do aluno. Aquilo que eu fiz. Que é melhor. Se quiserem, eu posso partilhar também com vocês. Estou aqui com o link mais curtinho. Então vamos imaginar. Pronto. Se vocês repararem, a organização que eu fiz aqui, eu já tinha feito isto há alguns tempos, agora, como eu disse na ultimação, eu adaptei-o e atualizei, porque já não estava atualizado. E agora estava pronto para ser utilizado. Está pronto para ser utilizado. Portanto, se vocês quiserem, podem utilizar o que os vossos alunos fizeram algum sentido. O que é que eu decidi fazer? Aqui coloquei texto, mas na orientação já coloquei aqui alguns links, digamos assim, em que explica de onde é que eles podem ter informação sobre o laboratório, explica de onde é que eles podem aceder ao ELAL, se eles tiverem um problema do Java. Portanto, foi aquilo que eu falei com vocês, tudo o que eu falei com vocês sobre ELAL. Se houver o erro do Java, como é que podem contornar essa situação? E depois mandei-os pesquisar, já alguém estava a falar sobre a pesquisa, mandei-os pesquisar antes de fazerem o protocolo sobre a lei de Boyle-Mariot, ok? E tem aqui também um vídeo que eu acrescentei e que fica integrado também sobre a lei de Mario-Mariot. No separador, ou seja, até aqui ainda pus zero laboratórios do GoLab, ok? Conceptualização. Pus as questões pré-laboratoriais e encontrei dois laboratórios remotos do GoLab, mas se eu não os tivesse incluído também não há problema nenhum, está bem? Pronto, mas o que é que eu fiz? Como tinha a ver com a pressão e com o volume, eu fui pesquisar no GoLab e havia lá dois, dois ou mais, mas pelo menos escolhi dois que estavam relacionados com a pressão e a relação entre a pressão e o volume e resolvi colocá-los aqui. Que é para quê? Para os alunos também aprofundarem os conceitos sobre a relação, por exemplo, entre a pressão e o volume para depois chegarmos ao ELAL propriamente. Na investigação, uso o protocolo ao fim e ao cabo, ou seja, tenho o objetivo, quais são as condições que eles têm que fazer, portanto pode ser individualmente ou com grupos de dois alunos. Falei sobre algumas considerações importantes e basicamente eles ao clicar aqui têm acesso ao protocolo, este protocolo já não sei se está atualizado ou não, este aqui não alterei, porque eu disse, se vocês clicarem aqui têm acesso ao protocolo e seguem o protocolo. Este protocolo é para ser utilizado onde? Utilizando o ELAL. Portanto, eu aqui não tenho rigorosamente nada de laboratório nenhum do GoLab. Então, chega à conclusão, após a conclusão tem que fazer o tal logbook, aquilo que vocês fizeram também, em que tem o documento em Excel. Colocam aqui o trabalhinho, ok? Voltei a pôr a simulação para eles prepararem, portanto, se eu aumentar ou diminuir o volume, para eles verem qual é que é a relação que existe entre a pressão e o volume, está bem? Só para relembrar, não era necessário também. Tenho a discussão, em que pus as questões para os laboratoriais, pus mais um sítio para eles colocarem trabalho e pus um vídeo que eu criei na altura por causa de um curso online que posso sempre replicar se tiver alunos para isso. Célia, como é que se cria o espaço desde o início? Vais, salvo erro, diretamente, a forma mais direta é exogolabz, faz os spaces, espero eu, acho que é assim. É que isto tem tanta coisa que às vezes tenho que pensar um bocadinho como é que eu não utilizo isto diariamente, como devem imaginar. Ah não, aqui vou pesquisar o dos outros, não é? Como é que eu crio? Primeiro tem que saber o laboratório. Não, não, mas a ideia é criar um espaço sem laboratório. Não sei se está para criar, mas eu acho que está sempre para tirar. Por acaso, isto são cenários, deixa-me cá ver, se eu for ao Graspo, deixa-me cá ver aqui na minha conta. Está para criar outro. Olha, é aqui, Célia. Tem que ser no Graspo, não pode ser no GoLab, porque o GoLab só te permite adicionar no laboratório. Vais ao Graspo, na tua conta, clicas em mais e crias um espaço, ou crias um ELS. Isto são conceitos diferentes, que é mais ou menos, pronto, são conceitos diferentes, mas eu nem sei muito bem qual é que é o objetivo ainda em específico destes. Para criar o ELS, clico aqui, dou o nome e crio o meu ELS, está bem? Não preciso pôr nada. Já não me lembrava que tinha que ser aqui. Nada como experimentar. Mais alguma questão? Vou unir por isso. Está tudo esclarecido? Alguém quer tirar alguma questão? Alguma dúvida? Estão a faltar uns quantos colegas? A Sofia também ainda não entrou. Ok, já alguém escreveu no Padlet também. Ok, posto isto, deixo à vossa consideração. Querem que eu fale do AdMod já? Guardamos um... Oh, Sérgio, tira-me uma dúvida. Por exemplo, no meu caso, eles vão preencher umas fichas. Essas fichas eu dou-lhe em Word e depois eles colocam lá naquele espaço. Não, é assim, tu é que sabes se queres usar o espaço ou não. Se quiseres usar o espaço para eles colocarem lá, eles têm que responder no fecheiro e colocá-lo lá. Estás a perceber? Por exemplo, eu vou dar... É assim, deixa-me ver se eu percebi. Imagina, estamos aqui no teste 2. Eu vou aqui... Imagina que tu, na conceptualização, querias que eles fizessem essa ficha, essas questões. Sim. Uma alternativa, em vez de entregá-las em papel, se eles tiverem acesso a isto, é aqui, copias e colas a tua ficha. Sim. Questão número 1. Questão número 2. Questão número 3. Tens aqui a tua ficha copy-paste, certo? Hum. Chegas aqui, se tu quiseres que eles façam... Se tu quiseres que eles façam isso sem ser por escrito, e se eles puderem fazer em Word, clicas, clicas, clicas no sinal mais, e metes adicionar uma aplicação. E escolhes a aplicação chamada File Drop. Aquela que eu escolhi há bocado. Sim. Pronto. E depois eles... Vêm lá. Eles, com o link, criam o documento e metem lá. Ok. Está bem? Diz-me uma coisa. Eles é que vão tirar as conclusões e as discussões. Como é que eles depois escrevem a mesma coisa? Escrevem... A mesma coisa. Por exemplo, imagina. Chegas aqui à conclusão. Deixa-me cá escolher a conclusão. Chegas aqui à conclusão. E ou escrevem num fecheiro, ou pode haver uma aplicação mais adequada. Agora também não sei de cor, depende daquilo que... Por exemplo, estão a ver? Tem aqui a calculadora, que eu vos mostrei outra vez. Tem, por exemplo, imagina que tu querias que eles criassem o mapa de conceito, também está aqui. Sei lá. É uma questão... É assim, o que eu recomendo sempre, obviamente, é vocês façam e testem. Porque se não, é arriscado demasiado. Porque, por exemplo, eu posso ter uma ideia, e eu próprio tenho uma ideia, porque eu não experimentei estas 60 e tal aplicações, obviamente. É porque algumas, aparentemente, podem não me fazer sentido, e se calhar até faziam, mas eu não as testei. Mas imaginem que... Pronto, mas já usei umas quantas. E aí são funcionais. Portanto, há uma que vocês acham que aquilo encaixa na perfeição. Por exemplo, o mapa de conceitos. Teste o mapa de conceitos para ver se aquilo encaixa mesmo na perfeição. Porque vocês podem pensar que aquilo é mesmo o que vocês precisam e, afinal, aquilo não funciona exatamente como vocês queriam. Está bem? Preciso ter esse cuidadinho. Pronto. Mais. Eu estava aqui... Olha, por exemplo, tem aqui um link do Padlet. Imagina que tu metes o link do Padlet e eles respondem-te no Padlet. Por exemplo, sei lá. No Padlet, no Padlet eles também podem pôr fecheiros. Tu podes sempre clicar a esse nível. Estás a perceber? Porque já que eles estão online, é indiferente qual é que é o link que eles vão. Está bem? Tu podes criar um Padlet como eu o criei. É claro que, como a conta gratuita é limitada, tem que pensar muito bem como é que vão utilizar o Padlet. A ideia, se calhar, é pôr por colunas se tiverem várias coisas a pedir. Porque senão vão ter que utilizar vários Padlet e a vossa conta fica logo ocupada. Está bem? Mas isso é outra hipótese. Olha, tem aqui a tabela periódica, ainda não me lembrava. Pronto. Mas tem aqui uma série de coisas que podem fazer sentido ou não. Isto é uma maneira. Se quiseres utilizar sempre isto. Está bem? Mais alguma questão? Não. Eu estou em sim. Vamos ver. Ah, deixe-me cá ver. Portanto, envio respostas no fecheiro. Maria Luís Macedo, portanto, envio respostas no fecheiro, clicando naquela app com a nuvem. Exatamente. Maria Luís Macedo, eu não sei se percebem bem a questão. A primeira parte eu percebi. Portanto, eles, para enviar o fecheiro que eles criaram, clicam. Onde é que está aqui? Onde é que está aqui? Clicam exatamente nesta nuvem e vai buscar o fecheiro que eles querem e eles metem lá. Está bem? Ah, sim. Maria Luís, pode pôr a aplicação repetida as vezes que você quiser. Pode até pôr duas coisas na mesma... Por exemplo, aqui na discussão, se quiser pôr que eles entreguem três trabalhos, você pode pôr três vezes a aplicação. Não há problema nenhum. Eu acho que não há nenhum limite de aplicações colocadas aqui. Pode pôr as que quiser. Está bem? Portanto, sair de onde quiser. Não há problema nenhum. Agora, Carlos, o link do ILS que há até... Eu vou criar no Moodle... Eu acho que ainda não criei. Acho que não. Eu vou criar no Moodle um repositório dos trabalhos. Está bem? Portanto, eu vou... Por exemplo, no Moodle... Deixa-me só... Vou mostrar aqui o Moodle. Se vocês pararem... Pronto. Como vocês sabem, tem aqui a informação inicial, etc, etc. Sessões, objetivos. Primeira coisa que eu quero já chamar a atenção, mas depois eu vou referir isso na última sessão, é que uma das obrigatoriedades de ser uma oficina, como vocês... Pronto. Eu já fiz... Não sei se já fiz oficinas sem reflexão crítica, mas acho que é um bocado incontornável. É fazer uma reflexão crítica, em que eu já pus aqui o modelo desde o início. Então, neste sítio... E neste sítio é logo no início, ok? De onde diz a oficina de formação. Vocês, quando tiverem a reflexão crítica pronta, armazenam aqui. Está bem? É de pôr... Não sei se vou pôr aqui, mas provavelmente também vou pôr aqui os trabalhos finais. Vou pôr um repositório também, como está aqui o armazém. Ou vou pôr um armazém dos trabalhos finais. Está bem? É de pôr aqui um armazém dos trabalhos finais. Portanto, o Carlos, em termos de link, se for só o link com o trabalho todo, no repositório provavelmente não vai dar, mas pronto. Em último caso, abre uma página Word, mete lá o link e manda para lá o documento. Está bem? Pronto, porque agora estou a pensar, se for só um link, acho que não... Aquilo é mesmo fecheiro, não é? Portanto, ou se não... Ou se não, é alternativa. Posso criar um fórum... Não, mas eu criei um armazém. Eu não criei um fórum. Tem que ser um armazém. Tem que ser um repositório. Sim. Eu hei de pôr aqui um repositório. Se por acaso não houver nada... Por exemplo, o que é que eu gostaria que vocês depois me tessem no trabalho? As evidências que vocês tivessem, a não ser que eu criei um armazém para as evidências e um armazém para... Porque assim, o objetivo era vocês colocarem os trabalhos finais já com tudo. Está bem? Mas como se eu meto um repositório destes, só dá para pôr um documento, vocês têm que criar uma pasta, metem os documentos todos lá dentro e depois enviam. Está bem? Mas depois eu vou ter que pensar como é que eu faço isto. Está bem? Até à próxima sessão. Eu tenho três semanas. Mas o máximo daqui a uma semana, uma semana e pouco, já devo fazer isso. Está bem? Já dá para ser aqui alguma coisa. Mas é que em princípio eu vou pôr nesta zona. Está bem? Carlos e colegas. Exato. Os trabalhos finais com tudo é uma pasta comprimida. Exatamente. Porque salvo erro, quando nós criamos estes armazéns ou estes repositórios, eles só receitam um fecheiro. Por isso se meter um e depois meter o segundo, só fica o último. Está bem? Ele vai empurrar o primeiro para o lixo. Por isso, a melhor coisa é porem os vossos, tudo o que vocês utilizarem, metem numa pasta e depois... Então, num fecheiro pesado. Diga? Num fecheiro. Com muita capacidade. Não, mas é assim, se houver esse problema, se houver alguém que coloque... Carlos, no Padlet não vale a pena pôr o trabalho final. O trabalho final meta no Moodle. Está bem? No Padlet. No Padlet. No Padlet, depois tinha que pôr vários... Há limitação. Sim. Pode colocar na mesma, mas o que me interessa é que os trabalhos finais estejam no Moodle. É assim, vocês criam uma pasta zipada, ou uma pasta comprimida, que é a mesma coisa, e enviam esse fichai. Eu tenho algum espaço, claro que se vocês meterem lá 200 megas, aquilo não aceita, não é? Mas eu tenho lá ainda um espaço considerável que, de certeza, para a maioria das situações, ou para todas elas, vai servir. Um PowerPoint. Não, aguenta. Aguenta porque eu aumentei o valor do... Quer dizer, aumentei, a não ser que eu tenha agora uma limitação que eu não tenha percebido. Mas se não der, e se por acaso tiver mais espaço do que ele permita, vocês... Eu arranjo-vos uma alternativa. Vocês criam um link com todos os elementos lá dentro. Depois eu explico, se não souberem como é que se faz. Ah, existe um... No Padlet pode colocar um link. Sim, sim. Mas é assim, o problema... Carlos, o problema é o seguinte. Os trabalhos finais e tudo o que foi feito na formação... E o Padlet é um link externo. Tem que estar no Moodle. Porque o centro de formação quer o Moodle. Está a perceber? Apesar do Moodle ser meu, eu vou ter que passar o Moodle para eles. Porque eles querem ver que vocês fizeram trabalhos. Porque senão o seu momento lá, notas disto e daquilo, e eles dizem... Então, mas tem estas notas e onde é que eles fizeram coisas. E é que o centro de formação pode... Pronto. Mesmo que eles não criassem problema, eles podem ser sempre auditados. Portanto, é preciso ter algo de cuidado com isso. Por isso é que tem que estar no Moodle. Está bem? Mesmo que ponha no Padlet, mas eu não abri nenhum espaço para isso, tem que pôr no Moodle. Portanto, como eu estava a dizer, se por acaso excederem o limite que não dê para pôr no Moodle com a pasta zipada... Não sei se vocês conhecem, mas existem várias alternativas. Uma delas é o eTransfer. É gratuita. Dá para pôr até... O eTransfer.com dá para pôr até 2 GB de fecheiros. E cria um link. Podem fazer com o Dropbox, ele cria um link. Podem fazer com o Google Drive, ele cria um link. Existe também o SAP Transfer, ou o Transfer, não sei o quê, que é do SAP. Do SAP.pt, que também faz a mesma coisa com o eTransfer. Portanto, existem muitas alternativas gratuitas que dá para pôr através de um link. Porque se vocês meterem o link, eu já consigo descarregar e já consigo passar ao centro de formação. Portanto, é o mal menor. Estava aqui uma questão... O aluno pode pôr 2 fecheiros na mesma Dropfile? Eu penso que não, Célia. Portanto, eu acho que vai ter o mesmo problema. Não tenho a certeza absoluta, só experimentando. Ok? Mas é assim, a alternativa é fazer uma pasta comprimida, ou zipada. Está bem, Célia? Está bem. Sim, a pasta comprimida, tudo bem. E eu também prefiro que seja a pasta comprimida, porque assim eu não tenho que estar a descarregar para depois criar outra coisa e etc. É sempre melhor, mas às vezes pode... Por exemplo, se vocês tirarem muitas fotografias e quiserem pôr as fotografias todas, é quase garantido que se forem muitas e com muita qualidade, que aquilo não vai ter espaço suficiente no Moodle para isso. Está bem? Pode acontecer. E está assumindo que o aumento de espaço que eu pedi ficou efetivamente para todas as coisas. Deveias estabelecer um limite para ser igual para todos. Eu acho que isso... Mas é assim, se vocês quiserem partilhar as fotografias, isso acaba por limitar. Foi mais pequenininhas no PowerPoint e em PDFs. Sim, mas às vezes o... Eu não sei se já reparou, mas se criar um PowerPoint com fotografias, se tiverem alguma qualidade... Aliás, ou imagino que criam um PowerPoint e metem lá as fotografias. E aquilo fica pesado, é verdade. Já criei. Pronto. Mas às vezes ao criarem PDF, em algumas situações ainda fica com mais espaço ocupado, estranhamente. Eu não consigo perceber muito bem porquê, porque supostamente era o contrário. Há diferença. Mas acontece pontualmente, normalmente eu já reparei nisso foi com fotografias. Às vezes em PDF, não sei se eles tornam aquilo com mais qualidade, não faço-me má ideia. Mas já fiquei com documentos em PDF que ocupavam mais espaço que o documento em Word, por exemplo. No PowerPoint, não sei, mas em Word já me aconteceu isto mais da última vez. Pronto. Por isso, o que eu recomendo é... Eu não preciso... Assim, eu acho que está a limitar o espaço, porque... Imaginem que vocês tiram fotografias. Um faz com uma qualidade X, e outro faz com uma qualidade 10 vezes superior. Então é dois repositórios. Dois. Não, mas para isso eu tinha que pôr tipo fórum. Porque se eu meter repositório e aquilo for limitado, vai ter o mesmo problema, porque as fotografias vão pesar imenso. Está a perceber? Se houver algum problema de limitação, o que eu posso fazer depois é criar mais do que um. Está bem? Aumento fórum, aumento... Vocês é assim, quando vocês estiverem a colocar lá as coisas, se vocês virem que não dá, vocês avisam, mandam-me um e-mail e eu vou ver qual é que é a alternativa que eu consigo fazer. Está bem? E no fórum dá para pôr um documento grande? É que eu já preparei um, deve estar grande. Mas eu estou preparada para o dividir ao meio, ou diminuir, tirar as fotografias, ou mais pequeninas? Sim, eu vou experimentar, não sei se consigo ver aqui diretamente, sem estar na administração, mas deixem-me só ver qual é que é. Porque assim, eu aumentei o espaço. Ai, eu não consigo ver aqui. Tenho que... Deixem-me só ver aqui uma coisa. Vou tentar editar a ver se consigo ver qual é que é o espaço. Que tem, por exemplo, isto a reflexão crítica, porque o outro vai ser, à partida, vai ser igual. Se for um armazém. Eu vou ver se consigo descobrir assim rapidamente. Se não conseguir, depois eu vejo e parto. Estão a ver? Até prendem Moodle aqui. Editar. Vamos ver aqui. Isto está um bocadinho lento. Pelo que dá a não fechar o... Não é muito. Olha, aqui diz um. O meu é 14. Olha, eu já estou a ver que não posso pôr como armazém. Isto só aparece... Não dá. Não, porque assim, aqui aparece o Mega, porque também isto é um documento em Word. Isto é só um documento em PDF, aliás, vocês podem criar um PDF e meter aqui. Portanto, como no máximo o meu limite, se dá para ir para duas páginas, no máximo dos máximos da reflexão crítica, isto perfeitamente dá aqui. Eu sei que mudei o espaço para muito mais em algumas coisas. Por alguma razão, ele não me aparece em tudo o que eu crio. Isso eu não consigo perceber muito bem porquê. Mas eu depois vejo como é que eu posso contornar isso, está bem? Agora não vale a pena estar a preocupar com isso. Se vocês tiverem... Eu depois vou ter que ver isto. A dividir em páginas. Sim, mas isso tem que ser já uma alternativa. Não pode ser... Porque se for assim, depois eu vou ter, sei lá, uns 4 ou 5 ou 6 coisas e para isso eu prefiro um link. Porque senão depois eu estou a ir buscar as coisas a 10 sites diferentes. Mas também não é assim muito user-friendly, não é? Mas pronto, eu depois vejo como é que eu faço isto. Porque supostamente... Por acaso, eu não sei porque é que isto só está um Mega. Porque eu pus isto para ir para 120... Ah, 14, não. Eu lembro nada. 728 ou para 256 Megas. Portanto, eu não sei porque é que isto só está a aparecer aqui um Mega, sinceramente. Mas eu tenho que ver isso. Em PDF é maior. O seu tem 14 Megas? Não, o PowerPoint é 6 Mega. 6,9. E em PDF é maior. Está a ver? Aquilo que eu estava a dizer. Nem sempre comprime. Pois não, pois não. Nem sempre comprime. Mas eu vou dizer... Sim, mas isto há de dar para pôr. Se eu quiser manter, isto há de dar para pôr. Eu depois vejo... Eu tenho que apontar isto. Não. Mas é uma questão importante, por acaso, não é? Sim, mas isto supostamente estava resolvido. Eu não sei porque é que apareceu o Mega. Porque eu já resolvi isso até com a pessoa responsável pelo modelo. Mas se calhar não dá para algumas coisas específicas, não sei. Porque isto devia dar. Mas eu vou ver. Eu hei de resolver isso. Está bem? Não se preocupe. Está bem. Sérgio, diz-me uma coisa. A aula tem que ser aplicada antes do dia 28? É assim, é o ideal. Porque senão depois, na apresentação, não apresenta evidências nenhumas de coisas feitas. Pronto. A não ser, por exemplo, se não der por alguma razão, pelo menos nem que seja aplicar um questionário para ter alguma evidência para mostrar e diga o que é que vai fazer a seguir. Pronto. Se não houver outra alternativa. Mas é o ideal, porque senão depois, na apresentação final, não vai apresentar o que já fez. E diz-me uma coisa. E a reflexão crítica, para apresentar quando? Não, eu dei, é assim, salvo erro, escrevi lá até dia 16 de dezembro ou coisa assim. Ah, eu não vi. Pronto. Para aí. Sou uma mácula, não vi as coisas. Eu pus, tipo, na semana a seguir das aulas terminarem. Porque assim, quanto mais tarde, o único problema é sempre o mesmo. Quanto mais tarde os colegas colocam as reflexões, mais tarde eu faço as avaliações, mais tarde recebo os certificados e apesar de isto ser de formação, até é rápido enviar os certificados por norma. Por norma. Depois da entrega final por parte dos formadores. Mas, depois, isto é uma, pronto, é uma consequência que vai depender de todos vocês, não é? Portanto, se todos entregarem em determinada data, ou até antes. Porque, assim, a reflexão é a coisa mais rápida que vocês provavelmente vão fazer. Então, só pode ter, tem caracteres limitados, eu só quero o máximo de duas páginas que lá estão. Portanto, isso é até uma coisa rápida. O trabalho é aquilo que vai dar mais trabalho. Mais trabalho. Está bem. Porque a reflexão crítica, à partida, não vai ter grande problema em fazer. Está bem? Mas, assim, tudo, mesmo o trabalho final, se quiserem entregar o trabalho final mais aperfeiçoado, essas coisas todas, o limite é para aí o final das aulas, ou a semana a seguir, então, não tem tempo a tudo lá. Mas, isso também é negociável, está bem? A única coisa é que, assim, sendo até aí, garantidamente, as notas não vão sair no primeiro periódico. Porque, imagino que o centro de formação não vai estar a dar notas no Natal, não é? Portanto, há de sair em janeiro, ok? Toda a gente... Pois, Célia, então, isso aí eu não posso fazer nada. Isso aí só... Mas, assim, Célia, tu podes fazer uma coisa, que é... Sim, mas, Célia, tu, pelo menos isto era possível de antes, que é, tu podes pedir um certificado ao centro de formação e, como tu frequentaste, com aprovação, ou uma coisa assim do género, mas sem a nota final. Não pode aparecer o certificado final. Isso eu sei que é possível. Porque, assim, eu não posso... O problema é que a formação fica fechada quando todos entregarem as coisas. É claro que eu vou dar um limite. Se houver pessoas que, depois do prazo acordado entre nós, não entregar, eu não posso continuar e vou ter que dar a nota consoante... Sei lá, se não entregar a reflexão crítica ou uma coisa qualquer. Mas também não há de ser por aí. Agora, porque eu tenho que apresentar tudo ao centro de formação, incluindo, obviamente, as pautas e essas coisas todas. Se toda a gente quiser e achar que no dia 5 de dezembro está tudo perfeito, ou no dia 1 de dezembro, que é feriado, eu no dia 2, se conseguir, entrego tudo. Eu vou fazer tudo. Por isso, isto agora não depende só de mim. Eu dou um prazo um bocadinho sempre, porque percebo que temos montes de coisas e depois começa com os testes finais, avaliações, essas coisas todas. Por isso. Maria Luís Macedo, só para responder ao seu comentário. Aquele link que eu estou a dizer é muito simples de utilizar e qualquer aparelho, a não ser que a internet seja mesmo lenta, consegue resolver. Aliás, você consegue fazer isto com o seu telemóvel. Se o seu telemóvel for melhor para os computadores da escola e se você conseguir pôr, se tiver os fecheiros, por exemplo, no seu telefone, por exemplo, imagino, vou dar um exemplo, eu tenho os meus fecheiros todos na Dropbox, na Google Drive, etc. E se eu for lá buscar os fecheiros, eu consigo utilizar este Ubitransfer e pôr tudo de onde eu quiser. Eu faço exatamente o que eu faço no computador que eu faço no telemóvel. Pronto. Aí, se precisar de ajuda, eu posso ajudá-lo, ou se a pessoa quiser ter algum colega, pode fazer. Se for muito lento, fazer lá na escola. Ok, não sei se há mais alguma questão. Acho que já respondi a tudo. Ah, eu há bocado só respondi ao carro. O Ubitransfer, se quiserem depois ver quem não conhece, eu vou pôr aqui para todos. Eu acho que não respondi para todos há bocado. É este site que eu estou a dizer. E se vocês pararem, a versão gratuita dá para pôr até 2 GB de fecheiros. E depois eles geram um link, só que o problema... O link só tem um problema. É que na versão gratuita, pelo menos, não sei como é que é a versão paga... A versão paga dá para mais de 2 GB. Dá para aí, não sei quantos, muito mais. Mas 2 GB, como vocês devem imaginar, isto dá para pôr um vídeo inteiro. Dá para pôr o vídeo inteiro das sessões todas que nós tivemos aqui na promoção e eu coloco muito espaço. A única limitação é que aquilo dura 14 dias. Se eu não descarregar ou não fizer o download desses fecheiros, 7 dias, acho que são 7 dias. Em 7 dias, a pessoa vai ter que voltar a fazer um novo link para a pessoa descarregar. Essa é a única limitação. Fora isso, podem enviar até 2 GB gratuitamente. Maria Luís, dia 28 é para apresentar os trabalhos. Para tirar eventuais dúvidas, eu se calhar trago mais uma ou outra coisa para vos mostrar. Vai depender do tempo. Ou vocês, se tiverem alguma coisa que queiram que eu mostre a viva e a cores, em termos de alguma ferramenta ou alguma coisa qualquer. De preferência mandem-me previamente, porque eu posso não conhecer assim muito bem. Mas vai ser mais por aí. Tem que apresentar os trabalhos. Se der tempo, vocês têm que fazer a avaliação da oficina através de um link que eu vou pôr no Moodle. Portanto, isso podem fazer em casa ou aqui, que é muito rápido também de fazer. E pouco mais. Não estou para fazer muito mais. Está bem? Porque nós somos muitos. Vai apresentar todos, mesmo que sejam 5 minutos, com os intervalos entre cada apresentador e eventuais questões. Isto vai durar algum tempo. Está bem? Se fossemos só 5 ou 6, era fácil. Agora, como somos muitos, eu não posso estender muito a apresentação. Mais? Não sei se... Mais alguma questão? Não. Não. É assim, podemos ir para um PowerPoint. Então, vou já falar, posso falar nos trabalhos e já me está a colocar questões que são pertinentes. A apresentação, o ideal é vocês fazerem 5 minutos, porque nunca vão ser 5 minutos para alguns de vocês. Como eu costumo dizer, nós professores estendemos sempre, de regra geral, estendemos sempre o tempo, principalmente se tivermos recursos. Mas o ideal é, tentarem apontar para mais ou menos 5 minutos de apresentação. Não façam mesmo, não apontem para muito mais, porque senão não vai dar tempo, em tempo útil, de apresentarmos tudo. Temos, vocês podem, na apresentação, podem utilizar os recursos que quiserem. Podem utilizar um PowerPoint, podem utilizar um vídeo, podem fazer as duas coisas, podem apresentar um link, um negócio de Moodle, que meteram lá o trabalho. Podem apresentar a plataforma, se não for o Moodle, outra coisa qualquer que vocês utilizem, que os vossos alunos e que meteram lá as coisas. Podem utilizar o que quiserem. Se não quiserem utilizar nada, querem utilizar só a caneta e o quadro branco, podem, à vontade. Portanto, a forma como vocês apresentam o trabalho é livre. Vocês é que decidem, está bem? Vocês fizerem o ELS, podem mostrar o ELS e explicar o que é que fizeram, e depois, por exemplo, mostram as fotografias ou alguma evidência, é como quiserem. Está bem? É livre. Fazem com o que estão mais à vontade. Está bem? Certo. Fazem com as evidências, pode, imagina-te, põe-lhes um só criativo, consegues começar o relatório e isso pode servir como evidência, certo? Sim. Estou a ouvir muito baixinho, mas se eu... É que eu não estou a falar muito alto, é verdade. Ah. Agora estou a ouvir muito bem. Se calhar também estavas um bocadinho mais longe do microfone. O que eu te estava a perguntar é, imagina-se, se eu não quiser tirar fotografias, uma forma de apresentar uma evidência é, se eu tiver no trabalho um só criativo em que eles entram, respondam, com o relatório, posso... Sim, sim, sim. É uma evidência. É uma evidência, está bem? É, é, é. Se fotografia obrigatoriamente. Não, 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 não. Ok. Está bem. E Maria Luís Macedo, também pode ser fecheiros enviados pelos alunos. Ah, isso. Sim. Mas é assim, vocês não precisam de me enviar os fecheiros dos alunos. Ou seja, por exemplo, ou não precisam de enviar, por exemplo, vamos imaginar os fecheiros dos alunos. Se os alunos enviarem os fecheiros, por exemplo, para o Moodle, vocês fazem um print screen dessa evidência que os alunos me mandaram para o Australatis, ou para outro sítio qualquer. Está bem? Ou, no caso do Sócrates, vocês têm lá o relatório, faz um print screen dos resultados e isso já está lá em evidência. E faz uma imagem e está a andar. Está bem? Portanto, não precisa de ser uma fotografia, não precisa de ser nada específico. Portanto, agora, eu não preciso que vocês me enviem os fecheiros do Sócrates, não preciso nada disso. Quem quiser pode enviar, mas eu não tenho necessidade disso. O que eu quero é que vocês também mostrem que, sei lá, é responder ao questionário, que apresentaram trabalhos, que, sei lá, qualquer coisa. Está bem? Então, como eu vos disse da outra vez, eu fiz isto uma vez numa formação, mas tínhamos várias coisas para fazer na aula e aquilo que eu mostrei, a apresentação que eu fiz, apresentei as ferramentas que eu utilizei e, por exemplo, uma das ferramentas também dava para ver que os alunos tinham respondido lá. E eu apresentei tudo online. Ou seja, apesar de eu depois ter feito um trabalho, porque era necessário apresentar um trabalho tipo em Word ou em PowerPoint, já não conhecia o que era necessário na altura, mas eu, a fazer a minha apresentação, eu salvo erro, nem sei se utilizei um PowerPoint ou uma coisa do género. Eu confiz tudo em vários softwares. Eu apresentei diretamente no software tudo o que eu fiz. Depois é que pus aquilo no PowerPoint e acabei por não utilizar. Depois entreguei o PowerPoint na mesma, ou uma alternativa ao PowerPoint, já não sei o que é que eu tinha feito na altura. Mas isso são evidências, está bem? Vocês fizeram um fórum e o fórum tinha que responder a coisas. É uma evidência. Agora vocês como podem utilizar as ferramentas que quiserem que bem entenderem? Cada caso é um caso. Eu não quero estar aqui a obrigar ninguém. Depois tem, uns têm computadores, outros não têm computadores, uns só conseguem de vez em quando, outros conseguem sempre. Temos que criar aqui uma oportunativa a todos, está bem? Cá está, inclusão, não é? Nós estamos numa de inclusão e aqui também é uma de inclusão. Não podemos escolher ninguém que tenha menos ferramentas, por exemplo, para usar numa sala de aula. E é a mesma coisa. Mais questões? Não. Pronto. O trabalho é livre. Apresentem para 5 minutos. O trabalho é apresentar o que fizeram, as ferramentas que utilizaram, o laboratório que fizeram. Demonstrando ou não alguma coisa. Podem simplesmente dizer que eu fiz isto para o ano tal, para a disciplina tal. Eles tiveram que fazer isto, tiveram que responder aquilo, tiveram que fazer um trabalho ou tiveram que fazer não sei o quê. Mostram uma ou outra evidência. Pronto. Apresentação feita. Depois nós podemos colocar algumas questões para perceber melhor, porque às vezes pode ser útil para outros colegas. Uma coisa que eu depois vou perguntar, aproveito e pergunto já, mas a ver se eu não me esqueço na ultimação, e se vocês são vários, vê se me lembram. Se eu meter a entrega dos trabalhos de uma forma não visível para todos, ok? Imaginem, se eu meto o armazém das refeições críticas, vocês não vão ver as refeições críticas dos colegas. Eu é que eu vos vou ver todas. Mas se todos estiverem de acordo, eu posso partilhar os trabalhos, que vocês forem vendo, e eu partilho depois para todos. Eu crio um link ou uma coisa qualquer, porque pode dar jeito aos outros colegas e assim partilhávamos sempre nós. Está bem? E depois vou dar uma aula de vulcões, por exemplo. Ok. Pronto. Se nada é mais nada. Temos duas situações possíveis. Ou eu não falo no Edmod, ou eu falo no Edmod. Não sei o que é que vocês querem. E eu ou falo já, ou falo depois. Portanto, vou deixar-vos à vontade, porque vocês até têm perguntado muitas coisas e acabamos por terem tudo corrido. Pode ser já. Está bem. Então é assim, vou-vos por à vontade. Eu vou apresentar uma ferramenta que é o Edmod. E já agora, porque houve colegas logo na primeira aula, me pediram para ver se eu podia falar no Edmod. Então eu aproveitei e vou apresentar também por causa disso. Eu vou apresentar a minha conta, aquilo que eu estou a fazer este ano e que desde o ano passado que estou a utilizar esta ferramenta. que, como eu escrevi no e-mail, é considerada por muitos a rede social escolar ou rede social educacional, como eu escrevi, sabe eu. O Edmod pode ser utilizado de muitas maneiras diferentes, basicamente eu considero aquilo, aquilo funciona como uma rede social, mas funciona, eu chamo-lhe aquilo de uma plataforma educacional, que é basicamente uma plataforma, que pode ser simplesmente uma alternativa ao Moodle. Por norma, eu volto a dizer, eu gosto muito do Moodle, mas às vezes para os alunos, e até para os turmanos, como vocês sabem, não é às vezes a coisa mais prática, se for para usar com regularidade. O Edmod é uma coisa mais user friendly para os alunos, tem a facilidade, apesar do Moodle também dá para fazer isso, não sei se vocês sabem, de ter uma aplicação que podemos fazer ainda mais rapidamente as coisas no telemóvel. Ok? Portanto, quem quiser utilizar o Edmod, nem que seja para experimentar, pode instalar a aplicação que se chama Edmod, muito original, portanto vocês podem instalar nos vossos telemóveis o Edmod, a única diferença vai ser a forma de visualização, porque o e-mail é mais pequeno, está bem? De maneira como eles distribuem os separadores é que é ligeiramente diferente, de resto é tudo igual. O Edmod, apesar de estarmos numa formação mais relacionada com o trabalho abertorial, é mais transversal, ou seja, eu posso utilizar aquilo só para trabalho abertorial, embora não faça assim, se calhar, tanto sentido, eu utilizo aquilo no sentido total, portanto é como se eu tivesse uma disciplina Moodle para uma turma, eu tenho a minha disciplina Edmod, digamos assim, para cada uma das turmas que eu tenho, está bem? Então, uma tarefa que eu coloquei aqui, mas esta tarefa vocês podem fazer se quiserem, está bem? Porque isto implica um registro. Se vocês clicarem em Edmod, basta pôr em Edmod.com, NewEdmod.com, porque ele automaticamente vai parar este site, mas basta clicarem no Edmod.com. Aí já agora, é partilhar a experiência no Padlet, eu acho que me esqueci de abrir uma coluna com isso. Olha, bem, já lá vou. Mas vou aqui clicar no... não meto a nada no Padlet, se não tiver nada ainda, eu acho que me esqueci de pôr isso no Edmod, agora que me estou a ler é que me estou a lembrar. Portanto, eu clico neste Edmod, no link, e ele vai-me, agora vai-me aparecer, porque eu tenho o login feito, ele vai-me aparecer, certeza com o meu login, deixa-me só ver, o que é que ele vai aparecer aqui. Pronto, mas como eu estava a dizer, o Edmod, sim Diogo, o Edmod é uma coisa assim, olha, por acaso não, é porque o login foi à vida. Então é assim, o Edmod mudou recentemente, quer de logotipo, quer de visualização, mas em termos funcionais, eu continuo igual e obviamente com algumas melhorias. Então o que é que eu puse como tarefa? Que quem quiser e gostar, nem que seja depois da minha apresentação, experimentar, então tem que criar uma conta. Lá está, porque nós somos administradores, então temos que criar uma conta para poder utilizar o Edmod. Para criar a conta eu posso entrar como Google, como Microsoft, usar o e-mail, eu na altura criei o e-mail, e depois de criarem a conta, vão ter isto em branco, portanto neste momento isto não está em branco, porque eu tenho aqui uma série de coisas. Eu vou dizer o mais importante, ok? Para já é assim, o mais importante aqui, eu tenho sempre tudo em inglês, é uma coisa impressionante, eu sei que isto dá para pôr em português do Brasil, não dá para pôr em português de Portugal, acho que não dá, mas isto dá para pôr em português, só que eu deixo sempre tudo em inglês. Mas pronto, basicamente o que é que vocês estão a visualizar aqui? Vocês estão a visualizar aqui as turmas que eu criei, estas aqui do lado esquerdo, e aliás nem estão todas, acho que ainda tenho mais uma ou duas, tenho aqui as turmas que eu criei. Estas turmas, por acaso, salvo erros que eu criei o ano passado, portanto, tem 2019, 2020, vocês já veem que a forma de eu criar, a minha forma de criar as minhas turmas, é pelo menos identificar o ano letivo, porque se não há tantas, para o ano posso ter a mesma 12 e depois penso que ando à procura de qual é que é. Portanto, estes são os nomes que eu atribuí às turmas que eu fiz uma disciplina. O que é que, isto que vocês estão a ver neste momento, é a conta do administrador. O que é que, grosso modo, vocês têm aqui? Têm a possibilidade de criar turmas, ou disciplinas, como quiserem chamar, e podem participar em grupos que existem. O facto de aparecerem aqui umas coisas que vocês estão a ver aqui em inglês, é porque eu já cheguei a fazer umas formações anteriores, já nem sei de onde é que foi, e na altura uma das coisas que eles trabalhavam para essas formações era um grupo no Edmod. Então eu tinha que me associar a esse grupo, está bem? Por isso é que eu tenho aqui um grupo, neste caso só tenho aqui um grupo, mas tenho aqui outros grupos, em que eu estou associado e depois cada um que vai publicar lá um post, como se fosse uma rede social, e depois vai aparecendo tudo por aqui abaixo, está bem? Agora é assim, eu vou explicar como eu utilizo e vou-vos mostrar o que eu coloco aqui, está bem? Da minha versão pessoal como professor. E vocês podem utilizar isto da mesma maneira, podem utilizar de outras maneiras, vou pelo menos falar de algum potencial que isto tem. Como eu disse, isto é considerado uma rede social educativa, eu considero isto mais uma plataforma que tem várias coisas. Essas várias coisas é criar, eu costumo criar uma disciplina por turma, e para isso, se vocês forem aqui, onde diz turmas ou classes, se tiverem em inglês, vocês têm aqui o sinal mais, vão ver, e este sinal mais, se vocês clicarem, podem ou juntar-se a uma turma, ou criar uma turma. Se eu clicar em criar uma turma, eu dou-lhe o nome que eu quiser, e depois faço questão e a turma fica criada. Está bem? Portanto, é só ir a turmas, ir ao sinal mais, e crio uma turma. Está bem? O que é que é juntar a uma turma? Isto é a particularidade que nós podemos, ao criar uma turma, eu posso ter um código. Diz. Fátima, está a fazer alguma coisa? Porque eu não consigo ouvir, agora já ouço. Ah, ok. O que eu estava a dizer é, eu tenho aqui, para criar uma turma, basta ir a turmas, clicar no sinal mais, e crio a minha turma. Mas aqui tem duas opções, ou crio a turma, ou junto-me a uma turma. O que é que é isto de juntar a uma turma? Mesmo nós, como professores, imaginem que um de vocês tinha uma turma, por exemplo, uma pessoa da mesma escola, tem uma turma do nono ano, e eu tenho outra turma do nono ano, e os dois queríamos ser professores dessa turma. Está bem? Ou queríamos partilhar os mesmos documentos. Dá para nós termos um código, eu dou o código, por exemplo, eu podia dar o meu código a vocês todos, de uma turma específica, e pôr-vos como editores, como administradores dessa turma também. E vocês podiam colocar documentos, sei lá, criar tudo e mais alguma coisa, aquilo que eu faço. Está bem? Podemos partilhar dessa maneira. O módulo também dá, o módulo também dá, obviamente, para fazer isso. Ou crio uma turma. Pronto. Eu aqui vou-vos mostrar o que é que, depois de criar uma turma, o que é que eles veem, o que é que nós podemos fazer com isto. Eu vou-me a turma já deste ano, na turma do décimo ano, e o que é que acontece aqui? E o que é que se vai ver também nos telemóveis? Vai-se ver estes três separadores, estes três separadores que estão aqui. Os posts, as pastas, os folders, e os membros. Ok? Dentro dos posts, por exemplo, dos posts, se vocês quiserem experimentar isto, só que para experimentar vocês têm que se registar, porque senão ele não aceita, os alunos aqui têm que estar registados. Atenção. Está bem? Aqui é obrigatório eles estarem registados. É uma diferença de todas as ferramentas que quase que eu tenho dito até aqui. E eu tenho aqui o código da minha turma. Estão a ver? que é QJCCX92. Se vocês quiserem, eu vou copiar isto, vou pôr no chat. Se vocês quiserem experimentar enquanto estamos aqui, só que vocês depois... Epá, mas vocês vão aparecer na minha turma. Espera lá, que se calhar não é uma boa ideia como alunos. Eu também os posso só tirar, não sei. Também não é grave. Mas pronto. É melhor não fazerem, se calhar. Eu crio uma coisa de teste, se calhar é melhor. Mas eu queria-vos mostrar o que é que eu faço com isto. Mas pronto. Basicamente é assim. Nós podemos criar um código para a nossa turma. E reparem. Eu cliquei... Vou voltar atrás. Eu criei a minha turma. E isto vai desaparecer. Outro código qualquer, aleatório. Eles vão criar um código para uma disciplina que vocês criarem. A quem vocês derem este código, por exemplo, que supostamente é aos alunos, eu clico aqui em cima do código e vai-me aparecer isto. Eu posso clicar aqui onde diz convidar por e-mail e posso colocar aqui todos os e-mails de todos os alunos e todos os alunos vão receber um e-mail com instruções para associarem à turma. Mesmo que não tenham conta criada. E o que é que eles vão fazer? Eles vão dizer... As instruções são algo do género. Aquilo que eu vou mostrar aqui. Vocês aqui... As instruções vão ser aquilo que eu vos vou mostrar agora. Eu aqui era convidar por e-mail. Vocês convidam, mandam enviar e cada aluno que vocês colocarem aqui o e-mail vai receber um convite para se associarem à vossa disciplina criada. Mas no inicial, vocês têm aqui uma coisa que diz download do handout. O handout é um PDF que ele cria automaticamente, que eu vou mostrar-vos. Com as instruções basicamente iguais à que vão ser recebidas por e-mail. Só que aqui é só o mesmo em inglês. Não vai aparecer em português. Aqui acho que não há... Acho. Não tenho certeza absoluta, mas tenho quase a certeza que só aparece em inglês. Mas isto é muito simples. E aqui diz... Estou a usar o Edmodo. Tens aqui o teu código da turma. O que é que tu fazes? Vais a este site, edmodo.com. Clique-as em juntar a um grupo. Colocas o código da disciplina. E depois chegas as instruções para estares na disciplina. O que é que é seguir as instruções? Criar uma conta. É pôr lá um e-mail, pôr uma password. E só assim é que eles ficam na vossa turma. Se vocês partilharem isto com 50 mil pessoas, as 50 mil pessoas que querem registar ficam com 50 mil alunos. Não sei se há limite de alunos, mas... A ideia é que convém partilhar com quem vocês querem mesmo que eles participem nesta disciplina. Está bem? Voltando atrás. Lá está. A primeira coisa é... Mesmo que a disciplina estivesse criada agora neste preciso momento, vocês aqui não viam nada. Eu já pus vários posts, não é? Mas vocês viam isto. Se aqui aparecer... Se não aparecer nenhum código, vocês clicam para aparecer o código. Está bem? Porque aqui, passado algum tempo, por uma questão de segurança, salvo erro, ele muda de código. Estão a ver? Portanto, ele aqui aparece sem código e depois eu tenho de voltar a clicar aqui para ele me gerar um novo código. Mas é só clicar. Mais nada. Ele automaticamente gera o código. O que eu estou a dizer é, se vocês partilharem este código agora e daqui a três meses ainda têm alunos que não estão na disciplina, o código provavelmente já não vai resultar. Portanto, vocês têm que ir buscar o novo código para partilhar com os alunos. O que é que vocês podem fazer e o que é que os telemóveis veem? Vêm estes três separadores, como eu estava a dizer. Post, folder, portanto, mensagens, pastas e... Nos telemóveis, habitualmente aparece, não aqui na coluna do lado esquerdo, mas aparece cá em cima. Está bem? Pronto. O que é que se faz com os posts? Estão a ver? Eu vou escrever aqui um post. Quando eu clico aqui, eu vou voltar atrás. Vou pôr isto maior, para vocês verem. Melhor. Está melhor, não está? Uhum. Pronto. Então é assim. Como eu estava a dizer, são estes três que vocês vão visualizar quer no PC, se forem alunos, quer no telemóvel. Está bem? Posts, folders e membros. Tem aqui o código que eu gostava a dizer. Se eu clicar aqui em cima, aparecem estas opções que eu vos mostrei agora. Ou convidar por imagem. Portanto, isto foi o que eu fiz até agora. Eu estou nos posts. Eu, para criar um post, é simples. É aquilo que eu faço no Facebook ou noutra rede social qualquer. Portanto, chego aqui, clico aqui, e escrevo. Não posso esquecer que isto é de turma. Eles vão receber isto automaticamente. Quem tiver registrado no telemóvel, se eu escrevo aqui uma barbaridade, eles a seguir recebem. Está bem? Portanto, vou ver se não me esqueço de não publicar nada. É o perigo de estar a fazer isto numa turma ao vivo. Mas pronto. Eu clico o que eu quiser e tem mais coisas. Eu posso adicionar coisas da minha biblioteca, coisas que eu já adicionei antes. Posso anexar fecheiros, posso formatar o meu texto e posso querer que o meu poço não vá hoje, mas vá amanhã. Eu posso calendarizar quando é que eu quero que este poço apareça. Está bem? Posso ainda criar uma poll, que é basicamente criar uma questão quase de sim ou não. Imaginem, a poll que eu criei no início foi gostas da disciplina, sim ou não, ou se gostas mais de física ou mais de química, já não sei o que é que eu criei. E eu posso clicar aqui, eu tenho aqui, posso clicar aqui qual é que é a minha questão e depois clicar as minhas opções. Tipo sim, não, talvez, sei lá, qualquer coisa assim. E eles, através do AdMob, podem responder diretamente. Portanto, fazer logo aqui uma coisa que pode dar jeito de fazer numa aula. Está bem? Pronto. Mais, convém que vocês tenham isto no telemóvel porque isto dispara logo quando um aluno como este rapaz me perguntou ontem ou ontem e ontem. Estou a ver que não fui eu que preparei para a vossa informação. Eles, às vezes, quando nos interessa saber se não tem aula, eles perguntam. Estão a ver? Isto era direção de turma. Portanto, o que é que eu vou pondo aqui? Portanto, mandei-vos construir um espectroscópio, pôs aqui as informações. Isto dá para criar um trabalho. Portanto, eu posso mandar-vos fazer uma tarefa em que eles têm um prazo para cumprir e pôr aqui o trabalho. Está bem? Portanto, dá para fazer isso também. Ponho aqui as matrizes do teste. Pronto. A primeira polo, já agora. Aqui. Não. Tenho mais coisas que não estão a aparecer aqui. Mas pronto. Meto aqui coisas que eu vou... Olha, estão aqui. Pronto. Gosta da disciplina. Lá está. Como vocês podem ver, o mais ou menos prevaleceu. Isto foi na primeira aula. Está bem? Só para vocês perceberem. Pronto. Mas isto são coisas que nós podemos fazer e aproveitar da maneira que nós acharmos mais piada ou que fizer mais sentido. Depois aqui. Vou deixar as pastas para o fim que é o que tem mais informação. Nos membros eu consigo ver e tem uma particularidade que o Moodle não é assim tão fácil de fazer. É que, para já, eu tenho aqui professores. Eu tenho aqui a minha colega Lourdes porque somos os dois que damos décimo ano. Portanto, eu já partilhei isto com a minha colega lá da escola. Portanto, ela pode editar se quiser. Ela pode visualizar o que eu tenho aqui. Lá está. Dá para fazer. Eu criei, mas a minha colega também está cá. E já agora, 8% dos alunos têm os pais associados. Esta plataforma dá para os pais verem o que eles fazem. O que é ótimo. Se vocês pararem, eu só tenho... Os 8% são dois pais. Em 26. Estão a ver? Está até claro. Pronto. Mas é assim. Tenho aqui este, 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 este. Estão a ver? Pronto. Tenho os alunos todos em que podem conectar os pais. eu já avisei isto numa reunião, mas mesmo assim não tive mais pais a associarem-se. Só tenho dois na mesma. Mas enfim. Mas isto é uma hipótese. Dá para os alunos e dá para os pais. Ficam já a saber. Depois, tenho aqui as pastas. As pastas é aquilo que eu mais utilizo. Ou seja, neste ano, e obviamente estamos no primeiro período que ainda não está completo, mas eu faço a organização ou nós fazemos a organização como nós achamos que faz mais sentido. Eu tenho aqui os critérios de avaliação, as matrizes e os testes eu vou colocando aqui. Depois agrupo isto por períodos. Primeiro período, o primeiro teste, etc. Ah, já agora posso adicionar aqui novo. E o que é que eu posso adicionar dentro das pastas? Um link, um quiz, um documento Word, um documento Excel, um documento em PowerPoint, um fecheiro ou uma pasta. Portanto, em qualquer pasta que eu crie, posso criar ou anexar qualquer coisa destas. Eu vou até, já agora, aproveito e vou já por aqui, vou aproveitar, é para vocês verem, aqui eu posso publicar, que é, eu estou a criar uma pasta, vou escrever teste prático que eles vão ter para a semana um, está bem? Isto aqui podem preencher ou não, eu costumo preencher, meto décimo ano e a disciplina eu meto Science porque eles não têm especificamente física e química, está bem? E adiciono a minha pasta e automaticamente cá está a minha pasta. E depois, eu vou aqui dentro da pasta, não tem cá nada porque eu só criei a pasta. Isto é o que vocês fazem no computador normalmente. Novo, posso criar novas pastas, pôr fecheiros, etc, etc, etc. Está bem? Pronto, isto é uma forma, uma das coisas que nós, várias coisas que nós podemos fazer. Outra coisa que eu faço, pronto, pôs aqui os testes diagnósticos, testes porque eu fiz um de química e vou fazer um de física, meto aqui as matrizes, como eu disse, os critérios, depois para em física e química, aqui fiz uma pasta de recursos gerais em que só pus links, portanto, depois vocês podem ver as simulações do FET e o Khan Academy de português, brasileiro e inglês. Ainda não pus mais nada, mas já hei de pôr. Depois, por exemplo, agora que me estou a dar química, o que é que eu fiz? Na aula, há uma coisa que eu faço desde o ano passado, que é, eu tiro fotografias das minhas aulas, daquilo que eu escrevo. Está bem? E isto é uma forma de garantir que quando os alunos não passam e os pais vêm dizer qualquer coisa, não há hipótese, porque está aqui. Está bem? Portanto, eles sabem que isto foi dado na aula. Isto já me aconteceu. Portanto, foi aí que eu me lembrei que vou começar a tirar fotografias às minhas aulas e vou começar a colocá-las no Edmob. O que é que acontece? Eu digo isto aos pais e eu digo isto aos pais e eles dizem, pronto, eles já não podem vir com essa desculpa, pelo menos. Mas pronto, aqui, o que é que eu tenho? No domínio 1, tenho os vários subdomínios, eu chego aqui, por exemplo, ao seu domínio 1, que já dei estudo, meto esta comparação, tenho as apresentações que eu vou dando nas aulas, tenho as fichas de trabalho que eu vou dando nas aulas, tenho as atividades laboratoriais que eu vou fazendo também em cada subdomínio e tenho as fotos, como eu disse, eu vou colocando, estão a ver? E depois eles têm acesso a isto, têm acesso depois a estas coisinhas todas, está bem? E depois pode ser um complemento porque depois há sempre aqueles que não passam bem e há sempre aqueles que tentam não passar, há essas coisas todas, pronto. Mas eu obrigo-os, obviamente, a passar, já agora, eles têm que passar, caso contrário, isto não é válido, não serve para grande coisa, não serve para eles terem isto no caderno diário, basicamente. Mas basicamente é isto que é, os postos dão muito jeito para ser uma coisa imediata, como eu obrigo-os a eles estarem registados porque eu de vez em quando faço coisas para avaliação, eles recebem nos telemóveis automaticamente desde que estejam ligados à internet, portanto sabem se é para fazer isto ou se é para fazer aquilo, eu posso programar trabalhos para eles entregarem em determinada altura, até determinada altura, posso avaliar esses trabalhos, por acaso nunca fiz uma avaliação propriamente dita porque eu recolho os trabalhos e depois dou a avaliação, mas é possível. Posso adicionar membros, posso adicionar colegas como administradores e pode ser mais do que uma pessoa a editar a turma e tenho as pastas que eu organizo como eu quiser e bem entender e dá para colocar várias coisas como vocês viram. Isto é o potencial do Edmod. Uma coisa interessante também que eu partilho já por experiência é, por exemplo, eu aqui nas minhas turmas, eu estou a acompanhar uma turma do ano passado que é esta. Não, não é nada esta. Está-me aqui a faltar alguma turma. Pronto, já não sei. Mas está-me a faltar aqui uma turma qualquer. Eu tinha uma turma, esta turma que aqui tenho agora neste momento, que é uma de profissional, eu dei-lhes no décimo ano. Ok? Ah, já sei porque é que me está a faltar, porque eu aproveitei a mesma. Era esta aqui. Eu aproveitei a mesma porque segui com a mesma turma e mantive todos os módulos dados o ano passado, porque nem toda a gente fez os módulos. E o que é que eu fiz? Deixei todos os conteúdos que eu fiz o ano passado e eles vão ter tudo décimo e estão a ter tudo gradualmente do décimo primeiro ano. Portanto, eles vão ficar com tudo nestes dois anos para quem tiver a infelicidade de não fazer algum módulo. Por exemplo, e isto é outra coisa muito fácil, muito importante que é, se vocês este ano tiverem a dar, por exemplo, eu estou a dar este ano décimo ano, se eu por acaso para o ano fosse dar décimo ano, eu posso pegar em tudo o que está aqui e quando criar uma nova disciplina eu vou buscar a pasta na íntegra, totalmente. Ok? Eu não preciso estar a pôr a fotografia, a fotografia, não preciso pôr fazer nada disso. Eu chego lá, eu chego lá, escolho a turma, escolho a turma, escolho a pasta e a pasta vai automaticamente, como está na biblioteca, eu já pus para lá, ele automaticamente faz isso. Por exemplo, eu posso fazer isto aqui, só para vocês verem. Eu tenho esta turma deste ano e se eu for aqui às pastas e se eu tenho aqui este ano, olha, isto aqui é do décimo ano, o módulo Q1, o módulo Q2 e o módulo F1. Isto foram os três módulos que eles tinham no décimo ano de fisico-química. Este ano, eu já pus os critérios, eu já dei este módulo, já o avaliei e agora estou neste módulo Q4. Ok? Mas o módulo a seguir que eles vão fazer é o módulo Q5, que é reações de oxidação-redução. Eu posso chegar aqui, Manage Folders, está tudo aqui. Tudo aqui. Vão ver? Tudo. Conclusão, eu posso ir procurar, eu já tenho aqui muita coisa, por isso é que estão a ver aqui estas coisas todas. Vou ver aqui o módulo Q3, eu posso chegar aqui, clico no módulo Q5, eu não sei onde é que ele está. Ah, ele está aqui. Eu clico aqui, meto cá em baixo Don, está feito, já selecionei o que eu queria. Eu não vou fazer isso agora, mas já vou explicar outra coisa. E ele automaticamente fica tudo o que eu tenho lá do ano passado fica para este ano. Ok? Cuidados a ter. Atenção se metem testes e correções que vocês querem repetir. E coisas de género. Está bem? Porque eu já fiz coisas muito parecidas, por exemplo, este ano, e eu apercebi-me disso a tempo e retirei tudo o que era obviamente testes e afins, malucos os coloquei aqui e depois eles desaparecem. Está bem? Portanto, também tem que perceber que se a pasta é partilhada, aquilo que eu apago de uma turma vai ser apagada da outra turma. Está bem? Porque eu a partilhei. Se eu criar uma nova, são independentes. Mas se eu criar, se eu for buscar uma pasta e apagar fecheiros, elas apagam. Está bem? Isto é importante. Senão vocês apagam uma carnava de coisas e têm que pôr lá tudo outra vez. Portanto, se partilharem pastas, não se esqueçam que o que apagarem e o que acrescentarem fiquem todo lado. Está bem? Pelo menos a minha experiência. Não sei se há alguma forma de fazer de outra maneira, mas eu ainda não encontrei. Está bem? E também não fui ver mais tutoriais a ver se isto aparece com essas coisas. Mas alguma coisa? Pronto, acho que é isto o mais importante que eu tenho para partilhar com vocês. Dúvidas? Questões? Não. Não digo boa tarde. Boa tarde. Pronto, agora não sei se tem alguma questão. Ops, acho que estão a ouvir a minha pequenina. Pronto, Alexandre, lá está. Isto aqui, obviamente é preciso ter internet. Mas eu utilizo com os meus quando é para utilizar essa aula de aula, senão eles não podem obviamente mexer. E podemos eliminar alunos, sim. Porque nós somos administradores, nós podemos... Deixa-me ver. Está aqui. Remover do grupo. Podemos retirar algo do grupo, podemos... Pronto. Fazer uma série de coisas. Podemos retirar ali a folha? Vou retirar a folha. Estou mesmo a acabar. Podemos eliminar alunos, basta... Basta... Vocês creem. Está bem? Ah, e é assim, nós também temos a opção dos alunos não poderem contribuir, por exemplo, aos posts. Obrigado. Estão a ver? Eu posso criar isto só para eles lerem. Depois aí não podem pedir trabalhos, mas pelo menos se resolverem fazer aqueles comentários menos apropriados, não convém. Mas normalmente, é assim, eu não tive esse azar. Nunca tive esse azar. Está bem? Mas normalmente comentam aquilo que eu publico. E às vezes, esporadicamente, principalmente se for para não ter aulas, eles são muito interventivos. Se for para responder a uma coisa, se quiserem ser avaliados também são, mas eles por norma não perguntam assim grandes coisas. Está bem? Mas às vezes perguntam uma outra coisa dos testes ou do que vai sair para o teste se diz todo aquilo, também pontualmente perguntam. Está bem? Pronto, e é assim que eu o utilizo. Não... Eu posso chegar aqui também e adicionar. Está bem? Pode adicionar e enviar o e-mail e por aí fora. Está bem? Pronto. Não sei se tem mais alguma questão. No alto humilhar é mesmo difícil. Pois. Eu sei que existem sempre estes constrangimentos, mas é difícil para tudo então. Se não puderem aceder, não podem aceder a rigorosamente nada. Ou quase nada. é assim, da minha parte eu não tenho mais nada, só se vocês tiverem só se vocês tiverem alguma questão. Aqui no Padlet já percebi que deve-me ter esquecido, não é? Deixe-me cá ver de adicionar a experiência do Edmod. Sílvia ou Maria Luís, provavelmente a internet, não é? Já percebi que a internet se calhar não é muito simpática. Hello. Obrigado. Péssimo forno. Ops. É a manutenção e falta de cuidado Ok, 24 Hoje é dia 7 Ok Pronto É assim, eu pelo menos vou Vou Parar a gravação Eu volto a partilhar já o tablet E eu despeço-me já Mas vou ficar aqui mais um O pedaço que vocês pretendem Não se esqueçam Apliquem nas vossas aulas Até dia 28 Preferencialmente, a não ser que não seja mesmo possível E depois temos que conversar Já que é a nossa última sessão E depois se tiverem alguma dúvida Perguntem Amém